Olá amigos do Jornal Taperá, bom dia. Estamos aqui nesta quarta-feira para mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Antes das notícias, curte aqui a página do Jornal Taperá, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário. Esta interação é muito bacana e ajuda o Jornal Taperá a entender melhor o nosso público aqui na internet também. A respeito da sessão de câmera de ontem, o principal destaque foi a presença sempre muito simpática, muito educada, muito gentil do Dr. Cláudio Terazaca, ex-vereador, médico-pediatra e membro da Anibras, Associação Nipo Brasileira de Salto. Na oportunidade, o Dr. Cláudio falou aos vereadores e ao público presente sobre a realização da 12ª Festa Nipo Brasileira, que será nos dias 17 e 18 de agosto. A organização, a competência e o comprometimento da população de descendentes japoneses aqui na cidade de Salto é incrível. Tanto é que, descendo a Rua 9 de Julho, você já começa a ver os primeiros itens de decoração com característica japonesa na Rua 9 de Julho e na Praça Dr. Arquimedes da Mônia, ali no Pavilhão das Artes. A festa tem o apoio da Prefeitura, através da Secretaria da Cultura e também vai celebrar o Rio Tietê, com a temática Mais Vida ao Rio Tietê. Ainda na questão da sessão de câmera da terça-feira, os vereadores votaram e aprovaram o requerimento do vereador Márcio Conrado, convocando pela terceira vez o secretário da Defesa Social, o Redcliffe e Sierra dos Santos, para que vá à Câmara prestar esclarecimentos a respeito da Zona Azul, do trânsito, detalhes principalmente da questão da Zona Azul. Os vereadores, de uma forma geral, criticaram a não disposição do secretário de ir até a Câmara e aguardam e esperam que desta vez ele aceite lá debater o assunto. O vereador Divaldo Garantino falou sobre os 35 anos da Escola José Benedito Gonçalves, do Jardim das Nações, elogiou a participação da comunidade na rotina escolar, os projetos desenvolvidos pela equipe da escola, que torna aquela escola um grande exemplo na cidade de Salto, pelos projetos, pelos resultados atingidos, pela participação da comunidade. O vereador Natalino também falou a respeito do transporte coletivo, ele disse que está quase concluído um estudo para que o transporte urbano atenda aos moradores da Vila Eucalipto, ali na região do São Gabriel e do Bom Retiro. Também vamos lá, o vereador Divaldo Garantino, na manhã de hoje, quarta-feira, esteve na CETESP de Jundiaí, para questionar aquele órgão ambiental a respeito de um centro de distribuição logística que está sendo projetado para ser instalado na margem da rodovia Dom Gabriel, entre o Córrego e o Ribeirão do Piraí, numa área de proteção ambiental. O vereador já se manifestou algumas vezes, nós publicamos essa reportagem na edição de sábado passado, sobre a questão do impacto que esse grande centro logístico pode causar no Ribeirão do Piraí, que é apenas o principal manancial de abastecimento de água aqui da nossa cidade e também abastece parte da cidade de Indaiatuba. O vereador foi informado, segundo ele nos disse agora de manhã, nesta quarta-feira, que há um projeto inicial que deu entrada na CETESP, que continua aguardando alguns documentos para depois avaliar essa possível instalação. Ao contrário do que a Prefeitura de Cabriuva nos disse, de que não tinha nenhum projeto, que não tinha conhecimento de nada, o vereador disse que foi informado lá na CETESP que a Prefeitura de Cabriuva sabe desse projeto e tem trabalhado para a conquista desse investimento lá. Ninguém aqui questiona a necessidade que todas as cidades têm de atrair novas empresas, novos investimentos. Porém, Cabriuva, toda a indústria que se instalar próximo ao Ribeirão do Piraí pode impactar negativamente aqui sobre a nossa cidade. Daí a razão da preocupação do vereador Divaldo Garotinho. Por fim, vamos à dica de hoje. Estamos aí no mês de agosto, daqui a pouquinho já acabou o ano. Você, eleitor saltense, precisa procurar o cartório eleitoral e fazer o cadastro da sua biometria até o final do ano. Quem não fizer isso, terá o título cancelado e não poderá votar na eleição de 2020. Procure o cartório eleitoral. Esse serviço tem sido feito em vários locais, dentre eles o Atende Fácil. Esta semana estava ocorrendo lá no Craso do Jardim Saltense. Faça a sua parte, cadastre a sua biometria para que na eleição municipal do ano que vem você possa participar como cidadão. No mais é isso. Curte aí a página do Jornal Taperá, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e principalmente na edição de sábado, a edição impressa do Jornal Taperá nas bancas. Jornal Taperá, a informação que vale. Tchau.